Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, mano. Se você não for inscrito, inscreva-se, mano. E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, ative já as notificações. Tamo junto, mano. Gangue Mercenária na área. Galera, a meta de likes pra esses vídeos aqui de meio-dia são 300 likes, mano. Então deixa o like aí, é muito importante que você deixe o like, beleza, mano? Fortalece demais, vocês não tem noção. Além disso, o YouTube te entrega os vídeos da forma correta se você deixar o like, mano. Então é importante você deixar o like em todos os vídeos, beleza? Tamo junto e simbora pro vídeo. Fala, mercenários, beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui, mais um episódio de Far Cry 5, nosso segundo episódio. A gente tá continuando exatamente de onde eu parei o último episódio, beleza? Tamo aqui, vamos lá encontrar com o delegado Burke. A gente tá fugindo desses malucos aqui, dessa seita cabulosa. Vamos entrar aqui no trailer? Só chegar aqui com cuidado aqui. Só tem maluco aqui, né, mano? Só tem maluco aqui. Vamos lá. Isso é um quarto, não é uma sala. Vai pra você ver os povos doidos. Vamos sair dessa, recruta. Mas primeiro, temos que nos armar. Aqui. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir pro Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta pra cá, com a própria Guarda Nacional. E acaba com a raça desses... Olha no trem. Tá bom. Ah, já achou nóis. Já acharam nóis. Agora é do Pipou, começou. Vamos separar os joios do trigo. Botar a cara aí, seus vassos. Filhos da puta! Seus psicopatas, filhos de uma puta! Preciso de reforços. Não deixem de ligar pelo... Eita, pô. Vai, 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 vai. Desiça, trouxa! Tocou as chaves do carro. Me dá cobertura! Volta pra trás do peinete! Você vai ver! Vamos! Vamos, seu merdinha da porra! Diga que eu não venho! Sim! Sim! Vamos, 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 vamos! Vamos lá! Recruta em frente! Deixa eles! Toma aí seus lixos. A frente! Atenção! Vamos, recruta! Segura! Eita! Está bem? Bom trabalho naquela hora. Teria morrido se não fosse você. Temos que voltar. Mas temos que ser espertos. Não sabemos em quem podemos confiar. Pois é, levou a nós para a croca. Ah, caceta. Deu um headshot, ele sem querer e munir demais. Caceta, tira eles de cima da gente. Jesus Cristo, eu não consigo contornar. Segura aí, vamos ter que sair da estrada principal. Tem mais na nossa cola. Recruta, tende na mente da brasileira do carro. Usa ela. Rápido, acaba com eles. Isso! Isso aí! Olha o fogo nele, cacruta! Vai na elis pro inferno! Está aqui, tio México. Eu só vou morrer! Porra! Como vocês que estamos? Tem uma travadinha aqui, mano, mas estamos de volta. Não me diz que eles têm suporte aéreo, caralho! Mano, tem avião nessa... Nossa, RBG! Acabem com os pecadores! Contrejem a esquerda! Acabem com os pecadores! Direita! 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 Eita, porra! Ai, 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 ai! Ai! Morri! Caraca, mano! Que maluquice, meu parceiro! Que maluquice, meu parceiro! Mano, do céu! Galera, deixa o like aí! É muito importante, velho! É muito importante! Vale o like, na moral! Vale o like! Esse jogo é muito doido, velho! Que loucura! Que maluquice, velho! Que maluquice é essa, mano! Caraca! Olha como é que pode! Fanatismo religioso! Onde é que pode chegar, mano? Tá louco, meu parceiro! Mano, é muito foda isso aí, mano! Isso é muito... Muito tenso, velho! Muito tenso! Tá louco, mano! Onde é que vão voltar da onde? Aqui de trás, mano! Vamos lá! Recruta em frente! Deixa eles! A frente! Atenção! Vamos recrutar! Vai lá! Dá pra lá, velho! Tá bem? Bom trabalho naquela hora! Teria morrido se não fosse você! Tem medo! Temos que voltar! Mas temos que ser espertos! Não sabemos em quem podemos confiar! Maldita Nancy! Levando pra croca! Levando pra croca essa tal de Nancy aí! Não! Não! Eles bloquearam as estradas! Estrela nas ruas! Amei! Jesus Cristo! Não consigo me tornar! Segura aí! Vamos ter que sair da estrada principal! use o kit, use o kit não, não, não mano, você é muito cara, velho os cara tem avião, velho olha isso, olha isso cala a boca seus lixos nossa senhora mano, o senhor é maluquice a vaca nossa senhora kit médico mano, eu vou morrer não tem mais kit médico não eu vou morrer meu Deus do céu, não tem mais kit médico ai rapaz e agora José ferro ferro me larga sou delegado federal dos estados unidos meus filhos devemos agradecer a Deus nós temos que agradecer a Deus o dia que profetizei o dia que eu profetizei pra vocês chegou tudo o que eu lhes disse se tornou verdade as autoridades que tentaram tirar-me de vocês estão agora nos afetuosos braços de minha família percebem nossa alma teimosa eu sou seu pai vocês são meus filhos e juntos nós iremos eu acho que esse maluco sabe o que significa essa merda? significa que as estradas foram fechadas que os telefones foram cortados que não há sinal entrando ou saindo desse vale mas principalmente que estamos fodidos e um maldito colapso todos pensam que o mundo vai acabar agora estão esperando há anos esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles e dar início a maldita guerra santa como assim sem dúvida você deu início que? o mais sensato a se fazer seria entregar você porra 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 e depois de se trocar venha me ver o mais sensação vou selecionar minha cara para esse aqui branquela estilo de cabelo estilo vida de jovem não tem como mudar a cor não? estilo vida de jovem parte superior esse aqui dos Estados Unidos está da hora parte inferior aqui está da hora acessório de cabeça não acessório de mão tá bom ter umas luvinhas né beleza fale com o Dutch e é doidão é cá gente precisamos conversar não me apresentei direito ainda a maioria me chama de Dutch eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima e não é nada bom o pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos por enquanto parece que eles se separaram mas não eu vou pular por causa dessa musiquinha é só pegar a arma do meu cofre precisamos proteger essa ilha se vamos resgatar os seus parceiros cuidado lá fora tá cheio de adenetes esses filhos da puta estão dispostos a morrer por aquele psicopata que é o líder deles absorve o absorve o absorve o normal né isso é normal sai do bunker isso é um bunker? pegar uma pá que 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 é isso? pera ai ah ta beleza é estilo GTA essas armas aqui eita porra maluquice aqui velho na moral agora escuta se você quer montar uma resistência tem uma coisa que você precisa saber você pode fazer isso de quatro maneiras primeiro você pode libertar os reféns que aceita a vez são pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda segundo você pode destruir propriedade do portão do éden por toda parte só nessa ilha aqueles caras de pau construíram dois santuários terceiro você pode fazer missões da resistência tem muita gente por ai lutando a própria guerra contra a seita e a sua ajuda pode ser bem vinda por ultimo se você quiser mesmo brigar você pode atacar os postos avançados da seita que apareceram pelo condado libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o portão do éden que maluquice e veste a ilha do dutch vou ficar atento a qualquer coisa útil por enquanto vá pro sul e elimine qualquer merda da seita que vir e ajude o pessoal que estiver precisando tá? ah que que é isso calma ai calma ai não vai resistir a vontade do pai por muito tempo ah tem que eu tenho que montar o molotov certamente montar a granada também montar a faca pq cala a boca seu lixo Dinheiro submerso. A muniçãozinha do fuziano, né? Abri no mapa. Ah, tá. Ah, sim. Beleza. Mano, esse jogo é muito foda, mano. Tem uns bugs, né? Como sempre, né? Mas não dá pra estranhar porque, né? Afinal de contas, é Ubisoft. Ei, Mike, tentei entrar no estoque subterrâneo, mas um cano estourou e não deu tudo. Não faço ideia do que ainda pode ser resgatado. Precisamos de combustível pra ligar a bomba e drenar a água. Sei que o botão pra ligar está na garagem de barcos, mas está trancada e você não me deixou a chave. Então vou deixar isso com você, Garrett. Vamos ver o que é isso. Encontro o GG, está na garagem de barcos. O que é isso aqui? Ah, o barco aqui está submerso. Você achou uma mina? Esse é o local de um estoque de preparador. Se conseguir entrar, geralmente tem um monte de coisas úteis desses lugares. Vai dar uma olhada. Como eu vou morrer... Só que não dá pra ir muito, né? Senão vou ficar... Eu morro refogado aqui. É, não dá não. Depois eu volto aqui. Ai meu Deus do céu. Cadê a saída? Vamos lá no objetivo logo. Ah, vamos voltar para onde a gente veio então, né? Acho que era o que eu estava, né? Encontro a gente entrar no banco. Vou precisar entrar ali. O que é que eu vou fazer, hein? Ah, aqui, ó. Drenando a água, né, meu parceiro? Cuidado para não ser drenado junto aqui. Se quer causar mais espanto ainda, é bom fazer umas granadas de dinamite. Para nossa sorte, o pessoal daqui tem estocado todos os materiais necessários. É só comentarmos e começar a criar os explosivos. É só dar para trocar pelo fuzil mesmo. Fuzil, maior que essa besta por enquanto. Ficando parafusado. Bom, galera, vou fechando o vídeo por aqui, beleza? Valeu que eu comprei o seu fortalecer. Se inscreve no canal aí, se você ainda não for inscrito. E ative o sininho para se inscrever de novo. Chegar uma notificação para você, beleza? Deixa o like que é muito importante, tranquilo? Tamo junto. Espero vocês no próximo episódio. Valeu, falou e até mais. E a gangue dos mercenários, a nossa melhor que tem. Tirando o rap do ano, melhor que a gente não tem. E a gangue dos mercenários, o apoio me faz bem. Vamos dominar isso tudo, melhor que a gente não tem. E a gangue dos mercenários, a nossa melhor que tem. Tirando o rap do ano... Tchau, tchau.